Por tantas vezes que eu não pude evitar de me desesperar Acabei aqui num banquinho da avenida Aquela mais tranquila da cidade Só pra ver se o silêncio daqui inspira o meu Eu ando tão perdido com essas memórias E meus conflitos de estimação Tão perdido quanto o vento sem direção Que não sabe se seca a minha lágrima Ou bagunça o meu cabelo outra vez Eu ando tão perdido quanto o vento sem direção Eu ando tão perdido quanto o vento sem direção E aí E aí E aí Obrigado.